E mata ele, mata ele, e mata ele, e mata ele, vai, vai! Cê é um retardado, aqui cê perde a fé, sem balança na cabeça, cê não é um dragão chinês Aí cê tá chapando, entende aqui na prática, sabe que minha rima aqui, ela é tática Então ela pode ser eletrostática, cê é animal, eu te mato de forma telepática Se você não entende a levada, então parceiro comigo, você não arruma nada Não arruma nada e você vira refém, você se mata sozinho que nem Kurt Cobain Aí o tio são, eu amato na sessão e te apago, como eu apago o tio não Tá ligado, que eu volto aqui na hora, e mostro pra você o rap fez a minha história Cê tá ligado, é pique test, tag da Raona, rima no mic e eu sou foda, que nem Slash Cê fala de rap, igual aquele, o rap fez só história e eu fiz a história dele Então fica na sua, cê tem que compreender, é um que tá ali agora que eu vou fazer valer Apaga o jornal, nossa, aquele era o Lero, que eu saiba, pra mim que tá 2x0 Então é complicado, melhor você rever o placar, no final dessa não adianta chorar Mas dá licença o barato, chego no proceder, cê não fez as histórias do rap, ele é antes de você Porque o barato é louco, veja bem, porque quando esse nasceu o rap já vem Vem lá de trás, moleque tipo o Tui, já falo que o rap é meu chapa que vem do Bui Bish, só na sagacidade, se for é falar de Bui, dessa porra cê nem sabe Cê falou de Slash, a sua casa cai, vou te matar meu chapa então, please don't cry Se você não entende, você é como um couro, me salvo com certeza minha mente que é o tesouro Sua mente é o tijouro e eu chego aqui no groove, acabo com você e digo, every body no move Essa é a essência, eu acabo com você, essa é a sua competência Eu não entendo do rap, mas a rima aqui é a básica, represento a Africa bombaca Mas aqui você não entende, é rap ano 70 da Jamaica, exceto que a rima é mais clássica Fala que fez história, diz que fuma um beck, agora vem falar que não entende do rap Parceiro, escuta na quebrada, não entende mesmo, por que cê não rima nada Enquanto o bagulho eu te falo, Bini e Sindibaldi, aí eu te falo, BLDD é underground Esse último verso não valeu, quem quer o segundo round, violento, sangrento Mão pro alto e grita o seu crânio BIPA! Spank em si! Ele vai morrer! Vai ser chata pra lá Tô chapando A pouco aqui que eu me solto Até esqueci que o barato é eu que volto Porque cê tá ligado na cena Que se complica, diz que John não é tá bravo Do outro lado, Chico tripa Puta que pariu, bagulho vai constar Mas só maior cuidado Que o cegão não se matar Não se matar, mas aqui só faz pinico É tripa, mas você que paga mico Aí é complicado Já tô no ringue É certo, te acerto só com o stilin Fica a gente curando Isso eu revisei, não rima nada Cê foi o primeiro MC que eu espanquei Na minha primeira batalha Não sei se você lembra É certo que na fita agora eu causo a sua queda E eu volto e faço até um punk Você que fez o rap, vai falar pro Kuhank Fala pra ele que você fez o rap na Loral Acabo com você e também fala pro Marechal Fala que você é o rap, tiozão Acabo com você, essa é a minha complexão Porque você fez o rap Mas eu voto o PIK 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 Você não é o rap Eu sou o rap PIKSANTE PIKSANTE Mas chapa, você subtrai Canceroso, estou vivendo aqui Live and let die Se você não entende Agora cê toma um couro Cê sabe mano Que minha rima é o tesouro Com o REC Fala o clássico igual Slash Mas não revolucionou Pro Master Flash Se você não entende Aqui cê toma um couro Chapa, cê tá ligado O rap que é duradouro Se chegar na minha quebrada Me chamou de Dudu O cê ganhou a primeira Só que pra mim tá dois a um Ficha o bagulho Eu chego é chegando Cuidado é de eu não Porque agora tá afanhando Pra você ver que a rima que dispara A única outra batalha Que você ganhou na quebrada Do cara Aí é complicado Eu tô nessa pegada E eu nem vou falar Que a durada era sua namorada Mas eu volto Aqui cê é meu amigo Seu rap é tesouro Pique é o dourado Cê tá perdido De um som Que eu volto aqui no Spunk Acabo com você E ainda encontro A minha cidade de Atlante De Atlante Mas aqui eu já te falo Mas eu trouxe a ferradura A chave eu tô tipo cavalo Se você não entende Aqui seu vacilão E manda o seu nariz Tá tendo uma compulsão Ei Nem começa Nem arrasta Nem arrasta Nem arrasta Respeita o bagulho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aí Por que não que essas caras Pra mim que medo não Eu tô apelando Vocês assumiram a resposta Aonde nunca fui Laurinha em 3, 2, 1 Gu e Jornal 1 a 0 Pela ordem Vocês ouviram Vocês decidem Barulho para Lucas e BLDD Marulho para Jornal e Gu Rolho para Jornal e Gu Espera aí Calma gente Calma 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 nego Nossa